Aí, boa, boa. Cadê o Alessandro? Eu? Não, quem que é? Esse é do podcast e esse é o Sidivícius da banda. Entendi, eu tô confuso porque... Théo, você trouxe muita gente, cara. Você colocou pra sentar e até gente que não é da banda. Então eu tô muito perdido. Ele é do podcast, só... O Alabama é o nosso padrinho que a banda não daria certo. O resto é da banda. Ok. E ele é o do podcast. Você acha que a banda é menos importante? Os dois são Alê Rocha. Tem dois Alê Rocha aqui. Quem é a pessoa aqui que se precisar expulsar um da banda, você vai expulsar? De repente, a gravadora fala... Pô, vocês são em um, dois, três, quatro... Eu não decido nada aqui, né? Cinco, certo? Quatro cantos, né? Quatro cantos. Se a gravadora falar, tem que sair um, quem que você vai tirar? Quem é o menos importante? Todo mundo vai sair junto, abraçado e vai embora. Não, essa pergunta é importante, certo? A gente vai embora da gravadora, onde vai um vai todos e acabou. Sério? Briga, 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 briga. Briga, briga, briga. Esse aqui é o irmão desse aqui que vai sair da banda. Esse é o nosso grito de guerra, pô. Não me entrega. Vocês têm uma música com essa frase? Esse é o irmão desse? Tá saindo já já a música. Tá saindo já já. Tá saindo já já em produção. É no podcast, né? Esse é irmão desse. Ei, de podcast. Essa é a turma do Thelbaker, olha só. E o que estão fazendo no meu dia feliz, minhas semanas, minha vida? Porque eu fiquei muito tempo sozinho, Dalilão, olhando pro nada, assim, nem meu telefone tocava e não tinha nem uma curtida dos meus amigos no Instagram, nada. É isso, cara. Você é o famoso Thelbaker, cara. Sozinho, lá, abandonado, no escuro, no banheiro. Mais que o Thelbaker, ele não é só o Thelbaker. Ele é o Jesus do de noite, olha aí. Fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza que já fez de tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de poder chamá-lo de meu filho. Eu quase chorei, eu não lembrava o que tinha... Muito bem. Eu achei que eu tinha feito mal essa fala. Vocês vão cantar qual música do álbum? A primeira que nós fizemos é o Universo Conspira. As próximas estão em produção. Ah, só tem uma? Já tem outras, já que estão em produção. Mas tá pronta a mesma, mas a gente parece que vocês vão cantar. Essa foi lançada agora já em plataformas digitais, já. Pessoal, entra aí, confere aí, Medieval Dragons, plataformas digitais. Vai achar fácil. É só ir Medieval Dragons, agora no Spotify, por exemplo. Spotify, Medieval Dragons. Tá lá. Essa dá a direção certa da banda. Vocês pretendem começar a fazer um show tipo Kiss, tipo com a roupa, armadura. Vocês vão fazer isso aí? A gente quer ter um dragão que cuspa fogo andando no meio da banda. Top. Perna de pau, cara alto com uma máscara de dragão. Isso é legal. A gente dando machadada ali. O show de hoje é tão chato, não tem mais isso. Tem que ter.